Osasco. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Para mim é um prazer, primeira vez que eu compareço aqui na Câmara de Vereadores de Baruri. Eu confesso que eu fico com uma certa inveja pela estrutura de vocês. Mas eu sei que Osasco é uma cidade que também tem trabalhado bastante para trazer melhorias para a comunidade. E nós estamos lá também num trabalho, um processo de uma nova sede, uma nova Câmara de Vereadores e um novo passo municipal. Então agradecer aqui principalmente ao Bidu, que me fez esse convite. E deixar claro para vocês que eu brinco muito com os moradores da minha região. Acho que nós temos gente boa em todos os segmentos e nós temos gente ruim em todos os segmentos. Então eu tenho feito o meu trabalho em Osasco, Bidu. E pode ter certeza que nada vai afetar o meu mandato nesses três anos e meio. E esse ano é um ano de reeleição. O Nilson está aqui, é um prazer rever o Nilson. Então eu deixo claro para todo mundo que a política é uma coisa séria. E eu trabalho todos os dias. Eu acordo todos os dias cedo, sete horas da manhã já estou na rua para atender as necessidades da nossa comunidade. Então agradecer o convite e parabenizar a cidade de Barueri por ser essa cidade que é. E eu tenho certeza que Osasco um dia vai estar ali trilhando no mesmo caminho. E trazendo melhorias para todas as comunidades que tem aquela necessidade de melhorias na sua vida. Então agradecer ao senhor presidente pela oportunidade. E estendo aqui o convite a todos vocês que também quiserem conhecer a nossa Câmara Municipal de Osasco. Sintam-se todos convidados. Muito obrigado, presidente. Obrigado ao vereador Dinei. Leve o abraço também desta Câmara Municipal aos parlamentares de Osasco. Obrigado a todos os senhores de lá. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores para que se possa iniciar a ordem do dia. Vereador Alcides Munhoz Jr., Antônio Carlos dos Santos, Antônio Carlos Marques, Antônio Furlan Filho, Antônio Valdo Rios Gomes, Bacerla Oliveira Santos, Fábio Luiz da Silva Romes, Francisco dos Reis Vilela, Jânio Gonçalves de Oliveira, José de Mello, José Francisco de Lima, José Roberto Mendonça, Josué Pereira Silva, Marco Antônio de Oliveira, Maria de Lourdes Evangelista, Miguel Francisco de Lima, Zete Bombeirinho, Saulo Góes de Albuquerque, Sebastião Carlos do Nascimento, Sérgio Baganha, Sivaldo Aparecido Gomes Macedo, presente. Presente a maioria absoluta dos senhores vereadores, como determina o parágrafo segundo do artigo 107 do regimento interno, solicito ao senhor secretário que faça leitura da matéria constante da ordem do dia. Projeto de Lei nº 32, barra 2016, dispõe sobre, da denominação oficial do ginásio de esportes do Parque dos Camargos, a Câmara Municipal de Barueri decreta, artigo 1º, passa o ginásio de esportes do Parque dos Camargos, situado a Alameda, Antuérpia, 119, Recanto, Freneia, neste município a denominar-se ginásio de esportes Valdemir Inácio da Silva, nega. Artigo 2º, as despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º, revogam-se as disposições em contrário. Plenário, vereador Wagi Salles Nehmer, 16 de maio de 2016. Antônio Valdo Rios Gomes, vereador Cascata, autor. Justificativa. Trata-se de justa e posto uma homenagem que se pretende prestar ao saudoso munícipe que deixou sua marca em Barueri, especialmente à frente das inúmeras obras do município, bem como organizando projetos sociais voltados ao esporte junto às comunidades carentes do município. Valdemir Inácio da Silva, nega, nasceu em Serra Talhada, Estado de Pernambuco, no dia 8 de março de 1953. Filho de José Inácio da Silva e Maria José da Silva, residiu muitos anos na cidade de São Vicente e, em 1970, chegou em Barueri, iniciando sua carreira como instrutor de autoescola e, posteriormente, ingressou na Prefeitura Municipal de Barueri como maquinista, sendo promovido encarregado de sessão, chefe de divisão e, mais uma vez, sendo promovido chegando ao posto de chefe de departamento. Em 10 de fevereiro de 1979, casou-se com a senhora Paulinha Matias da Silva, vindo eles a residir no bairro Vila Boa Vista. Nega foi um grande amante do esporte, amador e, através desse amor pelo futebol, participou de vários inventos futebolísticos, de Barueri aconselhando centenas de pais e mães em incentivarem seus filhos para a prática de esportes, com o propósito de tirá-las da rua. E, para fazerem parte dos seus projetos esportivos, todas as crianças tinham que, primeiramente, frequentar a escola. Nega também foi um grande atuante nos projetos políticos e desenvolvimento do município. Tinha um coração maior que ele. estava sempre disposto a ajudar o próximo, era amável, gentil e dono de uma alegria imensa. Nosso saudoso Nega contribuiu com o crescimento da cidade, pois nos 30 anos de serviços prestados junto à prefeitura, deu o seu melhor para ver o progresso da cidade. Participou, juntamente com seus companheiros de trabalho, de asfaltamento de aproximadamente 97% dos bairros de Barueri, onde, na época, era chefe de departamento. Nega foi um grande formador de opinião nas campanhas do ex-prefeito Rubens Furlan, Carlos Alberto Bel Correia e Gilberto Macedo Gil Arantes. Vale salientar que o saudoso Nega tinha o respeito e admiração de todos os ex-prefeitos, vereadores, dirigentes esportivos, comerciantes, companheiros de trabalhos e munícipes de Barueri. Infelizmente, no dia 16 de maio de 2009, o coração do velho e guerreiro Nega parou de bater, vítima de um infarto fulminante. Nosso querido e amado Nega morreu praticando o que mais gosta, esporte. Deixou a sua amada e querida esposa, as três filhas, Aline Matias da Silva Souza, Ariane Matias da Silva Gaspar, Gabriela Matias da Silva Coelho, e neta, Mel Matias Gomes de Souza, e especialmente, uma eterna saudade. Nega, hoje, a saudade nos faz mais uma visita, mas não vem acompanhada da tristeza como protagonista. Com corações mais confortados, esta lei, esta casa de leis, dedica-lhe esta homenagem para relembrar os bons momentos que foram compartilhados e como a presença de uma pessoa tão querida foi capaz de transformar tantas vidas abençoadas. que a dor da perda possa ser diminuída um pouquinho a cada dia e que daqui para frente, esta sua ausência seja capaz de fortalecer ainda mais os laços da sua honrosa, querida, exemplar família. O vazio que ficou jamais será preenchido, mas com a paz de Deus em nossos corações será bem menos difícil. O céu comemorou hoje mais um ano de vida eterna de uma pessoa muito querida, que para sempre estará na nossa memória e influenciará eternamente a história de nossa querida Barueri. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em discussão o projeto de lei número 32, barra 2016, de autoria do vereador Antônio Valdo Rios Gomes, o Cascata, que dispõe sobre denominação oficial do ginásio de esportes do Parque dos Camargos. Em discussão, com a palavra, vereador Cascata. Senhor presidente, nobres pares, público presente, a imprensa, cumprimentar o internauta, cumprimentar a dona Paulina ali, a mãe do nega, a Aline Matias, familiares está ali, o irmão dele, os amigos do nega, ali o Sidão, que foi muito amigo dele, a Zambuja, pessoal, o Rodinha, o pessoalzinho ali que eu não sei o nome, falar para os nobres vereadores que a gente fez esse projeto no intuito que a cidade de Barueri nunca se esqueça do ser humano, da pessoa, o pai, o filho, do homem produtivo, não só para o Brasil, mas para essa cidade de Barueri, que é o senhor Vladimir, mas como todo conhece carinhosamente como nega. O nega partiu desse mundo, tenho certeza que está em paz, que era um cara do bem, e é um cara que somou muito para a nossa cidade. Eu trabalhava com vereador Zé Baiano, trabalhei 10 anos como assessor do Zé Baiano, e eu vi e apreciei o tanto que o nega ajudava não só esses vereadores, mas os munícipes da nossa cidade, e o tanto que o nega foi produtivo o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade. E creio eu que onde ele estiver, ele vai estar sorridente, vai estar tranquilo, na paz, que nós, com a permissão desses nobres vereadores aqui, vamos sim internizar o nome do nega no nosso município, e vamos internizar em um lugar que ele sempre amou, que era jogar o futebol dele. O nega veio a falecer e estava se preparando para disputar uma partida de futebol. E aquele ginásio Parque dos Camargos, onde é um ginásio que tem muitas competições oficiais, de futsal, muitos eventos, nada melhor do que aquele local para nós dar o nome do nega. Queria aqui pedir a colaboração dos nobres pares vereadores por essa justa e merecida homenagem ao nega. Um cidadão que tem o carinho de todos do município e desta casa de leis. Falar para a família do Ney e dona Paulina, a mãe dele, que o vereador, ele só faz o projeto, dona Paulina. Mas se os outros nobres pares aqui não aprovar, não adianta, porque nós precisamos da maioria dos votos para a gente aprovar. Mas eu estive conversando com todos eles e eu vi o carinho e a gratidão que essa casa de leis tem pelo nosso amigo nega. Um companheiro humilde e simples que veio lá de baixo e chegou ao cargo que chegou, Zé Baiano, você sabe melhor do que eu, sem pisar em ninguém, sem escorar em ninguém. Chegou ao cargo dele por mérito, capacidade, profissionalismo, um homem trabalhador e honesto no que fez na vida dele. Eu queria aqui nessa manhã... Hoje é meio-dia, amanhã ainda. Queria nessa manhã aqui pedir a colaboração dos vereadores aqui para ajudar nós a internizar o nome desse homem que tanto fez para o nosso município. Quando ele trabalhava com o secretário Orlando, que tanto cuidou da nossa cidade, das ruas da nossa cidade. Um amante do futebol, um amante dessa cidade. Eu queria aqui falar para vocês que é mais do que justo fazer essa homenagem para o nega, né, Cidão? E deixar o nome do nega gravado no nosso município internamente. Para essa geração e as próximas que vim, saber que o nega foi um cidadão muito produtivo para a nossa cidade. Além de ser um bom pai, além de ser um bom filho, um bom amigo. O nega, ele era, assim, preocupado com os problemas da nossa cidade. Não tinha hora, não tinha dias, Cidão. Era só ligar que ali estava o nega para socorrer nós. Eu queria aqui pedir para o pessoal lá da comunicação que ponhasse algum assoto do negro e ponhasse uma música aqui que representa muita pessoa do nega enquanto ele esteve aqui nessa terra com a gente. Por favor. Ser humano Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade O teu sorriso iluminado que me faz tão bem O teu astrófro acima já é marca registrada Esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém Essa vontade de quem vai vencer na vida Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo Que não a verdade É ser humano É ser humano É ser humano Ser humano É ser humano Você sabe chegar pra somar É ser humano Deixa a canoa virar É ser humano Na hora que o tempo fechar Ser humano é É ser humano O tempo que teve é É ser humano É tema da minha canção É ser humano É esperança e fé Do ser humano Quero presente no teu rosto Essa felicidade Com teu sorriso iluminar Que me faz tão bem O teu astral pra cima já é marca registrada Esse teu jeito que não guarda a mágoa de ninguém Essa vontade de quem vai vencer na vida Eu tô com Deus, sei que Deus está contigo Teu coração não cabe dentro do teu peito Que está lotado transbordando de amigos Você tem sempre uma palavra de consolo Ficar sem jeito se deixar alguém na mão Tá sempre junto e misturado com o seu povo Fecha conquista sem ler esse documento Na correria você sempre encontra tempo E demonstrando que essa gente de verdade Sempre buscando o reino Obrigado pessoal aí da comunicação Ali a gente falou só um pouquinho De quem que era o negra Né, Azabuja? Você que trabalhou e conviveu muitos anos com o negra Uma pessoa simples, humilde Mas uma pessoa muito importante Para a nossa cidade Eu continuo nesse plenário aqui Sempre procurando valorizar aquelas pessoas mais humildes Que é muito difícil de ser lembrado infelizmente Mas quando é humilde a gente sabe do seu valor E eu não tenho dúvida que o negra merece e tem esse valor Pode ser humilde Podia ser uma situação financeira ruim Pode morar numa comunidade Mas é muito importante Igual e quanto a todos Que tem muito dinheiro Que mora em lugares privilegiados E eu não sei se essas pessoas Fez tanto por Baruri como o negra fez Obrigado Pedir mais uma vez aqui ao Nobres Pares Que nos ajude a aprovar esse projeto Internizar o nome do negra Que era um amante da nossa cidade Muito obrigado Ainda em discussão o projeto de lei 32 barra 2016 De autoria do vereador Cascata Que dispõe sobre a denominação oficial Do ginásio de esporte do Parque dos Camargos Em discussão com a palavra vereador Zé Baiano Original E palmeirense Gostei do negra ali com a camisa verde Que bacana, né? Alguma camisa verde Sempre Meio humorado Brincalhão O vereador mais bonito dessa cidade Aí Mais uma, mais uma Saudações palmeirense Obrigado É ele que é palmeirense? É o boi do Silveira Vem Gente, bom dia Eu pra falar do negra Cascata Eu fico muito bem à vontade Porque negra Além de um bom amigo Tenho certeza que um bom pai Certo? Um bom filho Na qualidade funcionária da prefeitura Dispensa comentário E todos vocês sabem, né? Um cara que morreu fazendo o que gosta Foi no campo de futebol Eu tenho certeza que Primeiro lugar E ele também assim Seus familiares, né? Seus filhos, seu pai, sua mãe Entendeu? E acho que o esporte número um dele Era futebol E você foi muito feliz, Cascata Quando escolheu o nome daquele ginásio de esporte lá de cima É... Pra colocar o nome de uma pessoa tão querida Na nossa cidade Um cara que gostava do que faz Um cara que quantas vezes Eu chegava lá e pedia um favor pro prefeito Às vezes o prefeito tava meio bravo Que sei lá Ah, passa amanhã Amanhã eu assino, Zé Amanhã eu assino Eu ia lá e o negro fazia no mesmo dia pra mim Às vezes o prefeito nem sabia Oh, eu mandei você voltar no outro dia E eu assinar pra você Mas não, eu resolvi Mas mentira Era o negro que tinha Feito pra mim Mas eu não podia falar pro prefeito Que o negra fez Sem autorização dele Mas até Cascata Pela consideração que ele tinha com a gente Joguei bastante bola com ele Eu tenho umas fotos Se eu soubesse ia colocar Eu trazia umas fotos Que eu também tenho com ele Pra você mandar colocar Mas foi bem-vindas Que você colocou Ficou de bom tamanho, né, Jô? O Jô também Que brincou muito com o negra Eu não sei se o negra Tinha uma coisa chamada inimigo Nessa cidade Mas eu acho que não Alguns que não gostavam dele Era porque jogava menos do que ele E jogava num time Inferior ao time que ele jogava Tem alguém por aí Que tem bronca, sim Mas enquanto uma meia dúzia De sacana não gosta Do finado negra O resto de barueria gosta E a importância é isso E eu tenho certeza Que aonde a alma Do negra estiver Eu tenho certeza Que Deus tá com a mão em cima Porque ele merece Ele não morreu fazendo mal Ele não morreu brigando Ele não morreu Numa morte inesperada Ele deu o nevoio na hora certa, né? Acabou de jogar bola, não foi? Tinha acabado de jogar bola E tava ali Brincando com os amigos Igual ele fazia É onde Deus falou Vem jogar no time daqui Porque o time daqui é melhor Deve estar jogando bola E brincando Lá no time De Deus, né? De Jesus Cristo E eu tenho certeza Que a pessoa de boa índole De boa família Eu falo que eu conheço, Cascar A família do negra Conheço demais ali O Rodinho sabe Que eu conheço muito, né? E falo pra você Foi uma perda grande Mas Se Deus Chamou E ele foi embora É porque ele tava na hora E Deus sabe Da vida da gente Quem sabe é Deus, né? E você foi Parabéns mais uma vez Imortalizar O nome do finado negro Naquele ginásio de esporte Que é um dos principais De Barueri É um dos maiores, né? Eu acho que só perde mesmo Desse aqui do centro, né? Só pro José Corrêa Aqui, lá é o segundo Até porque Quando o Barueri Tinha um tiro De Boa Salão De Boa Salão Profissional E eu Esse dia eu discuti Com o cara Porque eu falei Que o Falcão Jogou aqui No Barueri E o cara falou Que é mentira E o Falcão Jogou aqui sim Bicho mal informado Um cavalo Eu tava falando A verdade pra ele Ele falou que Eu queria Exaltar o nome Da minha cidade Que eu tava mentindo E não tava Nós lembramos do Falcão Jogando naquele ginásio ali Entendeu? Disfrutou um ano Aqui no Barueri Que o Barueri Tinha um time de futebol Que estava profissional E por incrível que pareça Era um time bom Entendeu? E aquela galerinha ali O que não jogou com o negra Mas participou com o negra Entendeu? Aquele cidadão ali Que não jogava no Barueri Mas adorava o negra O da esquerda Que eu esqueci o nome Que eu chamo ele de Silveira Você tá entendendo? A galera ali Tudo brincou com o negra Oi? Não Tem uns ali Que era melhor que o negra A gente tem que falar a verdade Tem uns ali Que era bom de barra Ela não é Que não morreram ainda, né? Mas se eu falar pra você Que o negra Não era ruim Não era ruim Tá? Parabéns Por você lembrar do negra Ninguém aqui esquece do negra Mas você saiu da frente Nesse particular E você tá de parabéns Que Deus coloque A alma do negra Em bom lugar Porque merece E conforte o coração Da família toda E dos amigos Parabéns mais uma vez E obrigado E eu acho que voto Contra aqui com as cartas Entendeu? O negra e nem você Não vai ter Um bom dia Que Deus ajude todo mundo Oi O Bidu começou com graça Dizendo quem manda Na casa dele A ele E a mulher dele Mostrou quem é Que manda lá Tá todo torto Ainda em discussão Projeto de lei 32 barra 2016 De autoria Do vereador Cascata Que dispõe Sobre a denominação Oficial Do ginásio de esportes Do parque dos Camargos Com a palavra Vereadora Maria Evangelista Senhor presidente Nobres pares E pessoas presentes Eu sou suspeita Pra falar do negra Porque como funcionária Pública que fui Durante muito tempo A gente trabalhou junto Eu, negra O senhor Maurício E era todas as épocas De dificuldades Neste município Era quando tinha enchente Era quando tinha gente Desabrigada Era quando a casa caía E o negra Foi um batalhador E que muito Muito desenvolveu Para o andamento Do nosso município De Barueri Porque teve uma época Que nem muitos recursos Tinha E o recurso Era a boa vontade Dos funcionários E o negra Era um destes funcionários Que tinha boa vontade De trabalhar O Cascata Foi muito feliz Quando representou Este projeto Aqui nesta casa de leis Pena Que as pessoas Só são enaltecidas Depois que morrem Deveria Esses deputados E senadores Colocar um artigo Que as pessoas Fossem enaltecidas Levassem o nome Em vida Para ver o que eles Representam E representavam Para nós Como foi o caso Do negra Que representou Muito Não só Para esta vereadora Mas também Para o município De Barueri Quero aqui Enaltecer A família Do negra Que sabe Que dentro deste município Nós tivemos Um grande homem Um grande batalhador Que muitas das vezes Não foi reconhecido Pelos poderes públicos Anterior E que hoje Nós estamos aqui E eu com o conhecimento De trabalho Que tive Junto com o negra Como funcionária Eu sei Do que ele representou Para todos nós Parabéns Cascata Você foi muito feliz De ter representado Este projeto Ainda em discussão Projeto de lei 32 Barra 2016 De autoria Do vereador Cascata Que dispõe sobre Denominação oficial Com a palavra Vereador Tarzan Presidente Eu vi agora No final das palavras Do vereador Dizendo que tinha Autorização superior No caso Maria de Lourdes Evangelista A autoridade nossa De falar Dona Maria Expressarmos aquilo Que é Sentimento As cores Da nossa cidade As dores Do coração Da nossa cidade Nós mesmos Nós mesmos somos Autoridades Também Para nos autorizar A falar Dentro daquilo Que está falando A verdade Mexendo com o amor Da cidade Não deixando Esquecer A nossos Antepassados Que fizeram Múltiplo Na nossa cidade Nós temos Poderes para isso Dona Maria Até no último Adeus Para cada um De nós Ou de um semelhante Que plantou Semeou O progresso Da nossa cidade Já está autorizado A nós mesmos Falarmos Em nome Dessas pessoas Que Deus O convidou Talvez Um passeio De sempre E através Uma passagem Eterna Então dizer A senhora Dona Maria Que eu também Fiquei triste Quando fiquei sabendo Que a senhora Estava muito mal Muito mal E eu de um lado E a senhora do outro Eu não sabia Se visitava a senhora Ou se recebia Os visitantes Para comigo Fica tranquilo Que Baderi te ama Viu Maria Baderi te ama Seus filhos É fora de série Seus netinhos Quem os conhece Jamais esquece E o Tarzan Conhece Maria Pode ter certeza Que eu estou sempre Junto Com as caras Da gota De lágrimas Da senhora Cai na minha cabeça Lá na aldeia Dona Maria E se eu souber Com antecedência Eu chego primeiro Do que a senhora Para dar o último Adeus Talvez Para um neto Para um bisneto Mas nunca vai acontecer isso Talvez eu só chegue primeiro Nas dores minhas É uma amizade Que eu não esqueço Nunca essa amizade Para com a senhora E aqui falando De futebol Dona Maria Atleta Há quase 50 anos Dessa cidade Quem vos fala Tarzan Presidente De um clube Mais querido Desta região Associação Desportiva Primeiro de maio Campeão Enquanto eu quis Caminhar em volta Do quadrilátero De um campo De um campo De futebol Nunca deixei Meu time Ficar por último Entre os campeões Da minha cidade Antônio Carlos Dos Santos O Tarzan Algum Esportista Que quiser desmenti-lo Já voltei A minha saúde Normal Sirvo para qualquer Instante Cada um de vocês Que ama Seu clube Da sua Várzea Do seu bairro Pode procurar O Tarzan Que talvez você Até a escalação Do primeiro time Do teu bairro E às vezes Vocês não sabem A escalação Do seu primeiro time Do teu bairro Mas pode ter certeza Que eram gente Trabalhadora Os nossos atletas Atleta que deixou Inveja Para qualquer cidadão Da nossa cidade De falar Lá tem um clube Assim assim No bairro tal Mas pode ter certeza Quando falar Lá no Silveira Tem um time Tal assim assim Teve sim Era as Bicho Papão O apelido nosso Dos nossos times Dos nossos bairros Era o Bicho Papão Que nós pegava Qualquer time da Várzea Tanto o Silveira Como o primeiro de maio Como o noroeste E alguém mais Que quiser me Escalar Mais algum time Que eu estou deixando De falar o nome Né Jô Cadê o Jô Pode falar Jô Que eu sempre Preciso fazer parte Das minhas palavras Assim Que as vezes Vira um caderno Eterno Para ser lido Pois não O Bareri Bareri Como que era Partido 7 Né Nós chamamos A sede Nossa Bareri Então tinha o Bareri Atletico Bareri Futebol Clube 5 Eu vou finalizar Ali com o Bareri Primeiro de maio É um É os clubes Que era o Bicho Papão Da região Tinha também Meu velho Papai Jamais eu vou esquecer Se hoje vindo Papai Viu Celso Carregava um saco de camisa Nas costas Já com seus 70 anos De idade Gostando lá Também fala Memória O time Você lembra Do time Do seu Pai do Celso Carregava Cruzeiro Quem gritou Cruzeiro É o Cruzeiro mesmo Cruzeiro Primeiro de maio Aliança O nega O nega Não vai me responder nada Porque ele está me aguardando Lá em cima Não, mas quanto ao nome Está aprovado Está aprovado Pouco a docegadinho Que quando você apresentou O projeto Eu fui aqui dentro Comigo mesmo Eu que eu já sabia Eu joguei bola com o nega E você nunca bateu palma Para o nega Já almocei com o nega Já conheço a família do nega Você está conversando Com saudade Também está presente Viu? É o Tarzan Então, senhores É bonito Ainda Deus deixar Eu participar Dessas honrarias Aos atletas Da nossa cidade Que a gente saia Para jogar bola E brigava com a esposa Porque não tínhamos Hora para voltar Para almoçar Para jantar Era o que mais sofria Na mão dos atletas Da nossa cidade Podem ter certeza Desde que o atleta Seja casado Mas se era solteiro Talvez não tinha Tanta discussão Com a legítima Protetora Legítima representante Do casal Sofria demais Com nós Todos os domingos Feriados e sábados Nós íamos Para o campo de futebol Tínhamos o horário De chegar no campo de futebol E não tínhamos o horário Para chegar Na nossa residência E quem sofria Com tudo isso Era a nossa mamãe Dos nossos filhos Da nossa esposa Da nossa rainha do lar E tudo isso Eu passei por isso Mas eu estou Com a mesma companheira Até hoje Há 60 e poucos anos Juntos Não é para qualquer um Não Então eu faço aqui A você Meu O cascata Pode ter certeza Que eu pedi a palavra Para elogiá-lo E dizer para você Que eu joguei bola Com Com o meu amigo Esqueci até o sobrenome dele Mas e o nome dele O nome completo? Vladimir Vladimir Isso Eu queria lembrar O nome próprio dele Que está lá em cima Mas ele está Ele está pedindo Para a gente repetir novamente Vladimir Certo Valdemir 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 A Deus Um dia a ele Esse dia de hoje Todo fim de semana Nós tínhamos Esporte Varsiano E eram as pessoas Que nasceram aqui E eram pais de família Que trabalhavam Que era mãe de família Que trabalhava Era pai de família Que construía O pai de família Que gostou Do progresso Da nossa cidade E aqui ficou Então Gente Então a gente Tem que lembrar Que quando falarmos De um projeto Da Câmara Já está automaticamente A não ser Que temos As nossas Antipatias Contra Algumas pessoas Contra Mas não precisava Pedir autorização Para a Câmara Federal Nem estadual Nenhuma De desaparecer Nós já temos O jurídico Da nossa casa Juridicamente Ela nos ajuda Pode ter certeza Que nós somos Superiores Não há tantos Aos nossos Vizinhos Municípios Mas também Não somos Inferiores Nenhum município Vizinho Nem até Brasília Nós não somos Inferiores Somos eleitos Com o mesmo voto Da urna Para dar-nos O direito De governar De cabeça erguida E pedir a Deus Que proteja A Barueri Que proteja Nossos trabalhadores Pedir a Barueri De ver nossos netos Nossos bisnetos Crescerem sorridentes Bonitos Com saúde É o que o Tarzan Pelo menos eu peço Olhando a minha Nossa Senhora Da Aparecida Todos os dias Eu vou te dar O primeiro passo Para fora do meu lar Pedindo a ela Que me ilumine Os caminhos Da minha vida Que Deus Eu não sei Se está me esperando Mas eu sei Eu fiz por merecer Se ele estiver Estiver me esperando Fiz por merecer Meu Deus A perna está doendo Um pouquinho Mas a língua Vai colar agora No céu da boca Gente Muito obrigado Cada dia Que vocês nos honram Mais com a presença Aqui Podem ter certeza Que todos nós Ficamos felizes Quando vê repleto Às vezes A nossa casa Não é sempre Mas quando ela está repleto O raciocínio da gente Triplica Para convencer O pensamento De cada um de vocês Nos irmanar Também Ao nosso pensamento Muito obrigado E sejam bem vindos Eu achei Que eu ia fazer A última despedida No transcorrer do ano E hoje Queira Deus É meu aniversário Um mês Hospitalizado E no dia Do aniversário Da minha cidade No dia Do meu aniversário Queira Deus Eu estou aqui de pé Viva Muito obrigado Muito obrigado Estaremos sempre juntos Obrigado Obrigado Ainda em discussão Projeto de lei 32 Barra 2016 De autoria Do vereador Cascata Que dispõe Sobre a denominação Oficial Do ginásio de esporte Parque dos Camargos Com a palavra Vereador Zé de Mello Seu presidente Colegas vereadores Colegas vereadores Imprensa Pelo Adilson Chope De Jair São Pedro Demais jornalistas Presentes Senhoras Senhores Todas as pessoas Presentes Principalmente a família Do negra A mamãe que está ali Quero parabenizá-la Por estar aqui Presente A esposa dele Inclusive estudou comigo Olhando aqui Eu lembro Nós estamos juntos No Ivani Maria Paz Parabenizar o Cascata Por um projeto Tão importante Porque o negra Eu conheci muito O negra Ele cumpriu Com a missão Que Deus lhe deu E realizou um trabalho Muito importante Para esse município Ele me ajudou muito Na qualidade De trabalhador De obras De representante ali Do Orlando O que ocorreu Dentro do meu carro Nos bairros Região Novo Reginalice Paraíso Toda a região O negro estava comigo Correndo Atendendo as solicitações Dos moradores E ajudando Aos prefeitos Anteriores Ajudou o Fulham O Gil Todos os vereadores E principalmente Este vereador Não poderia Aqui deixar De pedir Para a família Continuar Essa missão Do negra Que Deus O levou Eu tenho certeza Que ele foi Um excelente Pai de família Um excelente esposo Um excelente filho E lá perto de Deus Ele está tranquilo Porque Deus Ele agradece muito Aquele que ajuda O povo Ajuda o semelhante Ajudou A Deus Ele me ajudou Principalmente Este vereador Principalmente Nas épocas Da campanha Nós correndo Vendo as obras Este vereador Muitas vezes falava Nego Não dá Eu vou perder Ele me incentivava Ele falou Não Você vai ganhar Então não poderia Aqui deixar Cascata De lhe parabenizar Parabenizar a família E falar Essas palavras Simples Mas humilde Desse grande amigo Que sempre ficará No seu coração No coração da família E também No coração de Baruri Que eu tenho certeza Que tanto que ele Lutava por essa cidade Ele amava muito E deixou A sua marca Administrativa Então é muito importante Ter um ginásio de esporte Porque ele era esportista Para que ninguém esqueça Do Negra Sempre o nome dele Será gravado No ginásio de esporte Muito obrigado Cascata Por esse belo projeto Muito obrigado A família Muito obrigado A senhoras e senhores Que estão presentes E muito obrigado A todos os vereadores Que eu sei que todos Vão votar no seu projeto Negra Parabéns Muito obrigado Um bom dia para todos Ainda em discussão Projeto 32 Barra 2016 De autoria Do vereador Cascata Que dispõe sobre A denominação oficial De ginásio de esporte Do Parque dos Camargos Com a palavra Vereador Jô Senhor presidente Nosso vice Secretário Advogados Diretores Vereadores Imprensa E público presente Um bom dia a todos Quero primeiramente Parabenizar Parabenizar O nobre companheiro Antônio Val Rios Gomes O popular Cascata Que o Valdeir Ele era conhecido Como o Negra Então se alguém Chegasse nessa cidade Ou até mesmo Nos campos de futebol E falasse do Valdeir Era só o mesário Que sabia Por causa que tinha que Colocar lá o nome Do Negra Como o nome certo Mas também Quero aqui Valdemir Valdemir Que jogava Ao lado do Negra Que ele dava as assistências Ele parava ali No meio de campo O Wagner Que eu também tenho Um carinho muito grande Pelos seus filhos Um dos filhos deles Que sempre está aqui Nas manhã aqui também Que é jornalista Também quero agradecer A presença do Polaco Também Que foi um centroavante nato E o Binho Que está ali Que é também zagueiro Que jogou junto com o Negra Mas eu tenho aqui também O Jorginho Neguinho O Jorge Polaco O Paulão O Zicardi O prefeito Gil Arantes O Juarez O Duri E tantos outros Que também fez parte Da vida do Negra O ginásio de esporte Do Parque dos Camargos Caiu como uma luva É uma pessoa Que era da área de esporte Era uma pessoa Que realmente Foi merecedor Merecedor Dessa denominação Então quero parabenizar você Cascata Porque o Negra Em 2008 Na minha Trajetória política Em 2008 Foi o ano Que o Negra Mais me ajudou Quando ele trabalhava Na Secretaria De Serviços Municipais Porque o Negra Ele era Um diretor Que ele tomava conta Daquele pessoal Que tirava a terra E o Negra Até me apelidou De homem minhoca Porque eu mandava Muitos ofícios Para aquela secretaria O Orlando Alvarez Que era o secretário Na época E o Negra E o Negra Ia no meu gabinete Sempre me visitar E eu entregava Para ele Vários ofícios De retirada De terra E graças a Deus Ele sempre Pôde me ajudar Senhor presidente O Negra Nunca faltou O Chico Vilela O Zé Baiano O Zé de Melo A Dona Maria O Toninho Furlan O Sérgio Baganho Os vereadores Mais antigos Dessa casa Eu tenho certeza Que o Negra Nunca ficou em falta Com esses vereadores E eu era um deles Porque eu sempre Acompanhava o Barueri Várias excursões Do Barueri Rodinha Nós íamos No interior Nós íamos Para a praia Nós íamos Para todo quanto é lugar Assistir jogo do Barueri Coxinha E era Uma alegria total Porque o Negra Ele passava Ele transmitia alegria Para os jogadores E era uma pessoa Que esse vereador Tinha um carinho Muito grande Vou votar E se eu pudesse Dar 10 votos Para esse título Para essa denominação Eu daria Porque o Negra É uma pessoa Que realmente É merecedor Eu tenho certeza Que a família dele hoje Está aqui hoje Está muito feliz Por essa denominação Eu cedo uma parte Nobre companheiro José Francisco de Lima José Baiano Obrigado Jô Jô Tinha situação Que o Orlando Falava assim pra mim Vou mandar um fiscal lá Dá uma olhada no terreno Aí Mandava um fiscal lá O fiscal chegava Falava Se olhando Lá não dá Porque tem uma casa Na frente Lá do lado Tem outra casa no fundo E é perigoso Cair aquela casa Aí o Negra Mandava me chamar Fica tranquilo Nós tomamos uma cerveja No campo Nós tomamos uma cerveja Logo O Negra ia lá E fazia aquilo Não pra mim Mas pra pessoa Que me pediu Seu presidente E o Negra É uma pessoa Onde tiver Alma dele Também é especial Outra pessoa Também Que me ajudava muito Maurício Irmão do Negra Como o Maurício Ajudou a gente Esse favorzinho Que o Negra Fazia pra mim E pra muita gente Eu tenho certeza Que através Desses Favor que o Negra Fazia Não pra mim Mas pros proprietários Daquele terreno Tô falando aqui Perante a família toda Entendeu Eu acho que eu tive Mais ou menos Uns 300 votos E me ajudou A ganhar Que o Negra Me ajudou As vezes O Negra falava Não O Negra ia lá E me ajudava Por isso Eu falo pra você Pessoas igual O Negra Entendeu Tem muitas pessoas Boas na prefeitura Lógico que tem Tem milhares Delas Que tem quase 13 mil funcionários Mas O Negra Pra mim Não é porque morreu Não Sempre foi assim É uma das pessoas Especiais Que Deus o levou Deus devia ter deixado Senhor presidente O Negra Mais uns 20 30 anos Ajudando a gente Tá entendendo Mas Deus achou Que a idade Aquela Levou embora Ficou saudade mesmo Porque Não ajudou só a mim não Ajudou Muita gente E era amiga Acabava o jogo Nós íamos comer churrasco Nós íamos tomar cerveja Dançar Contar mentira Fazer fofoca Dos companheiros Que não jogou nada Você tomou um chapéu Não Mas você tomou Uma bola nas costas Você tomou a meia lua A vida do negro Do negra Não era só jogar bola Era brincar Após O jogo de bola Por isso Onde a alma do negro estiver Que Deus coloque ela Em bom lugar Que ilumine Que aqui na vida Ele foi só Alegria Obrigado Jô Pelo espaço Obrigado Muito bem lembrado Zé Baiano O Maurício Que eu chamava ele De faquinha Maurício também Era muito parceiro Não só do vereador Jô Como dos demais Vereadores aqui Eu tenho certeza Que na década De 75 Na década De 80 O negra Se desse uma investida Nele Ele poderia ser um profissional Um jogador profissional Porque ele era artilheiro nato Eu lembro quando eu era moleque Que eu ia ver jogo do Barueri Ali no Bandeirantes No Coturno E realmente Na Capitólio E realmente O negra naquela época Ele era um foguete Jogava demais Na época de jovem Era um senhor centroavante Né? Era um senhor centroavante Marcava muitos gols Era artilheiro Eu tenho certeza Que o negra Hoje ele está muito feliz E o negra Está mais feliz ainda Por estar vendo Os amigos dele Que jogou bola Junto com ele Está aqui hoje Assistindo Essa sessão De denominação Oficial De um próprio público Da nossa cidade Em nome do negra Jamais Vai ficar esquecido O negra Na nossa cidade Porque eu tenho certeza Que o vereador Cascata Vai conversar Com a secretaria De comunicação E com o prefeito Após a eleição A votação Que vai estar aqui Que eu tenho certeza Que os vereadores Vão votar favorável Senhor presidente Na denominação Vai ser mandado Fazer um quadro Com uma foto E com uma Uns dizeres Na porta Do ginásio de esporte Do Parque dos Camargos Para que na hora Que todos os atletas Adentrarem aquele local Vai deparar Com a foto do negra E vai lembrar dele E aqueles Que são jovens Hoje Que não lembrar Vai falar Quem era esse cara Vai ter alguém Para falar Esse foi um craque De bola Esse foi um senhor Jogador Parabéns Cascata Parabéns aos amigos Que estão aqui Presente hoje Eu quero agradecer Senhor presidente A família do negra Do qual tem um carinho Muito grande Deca Por todos vocês Felicidades para vocês Que Deus abençoe Aonde o negra estiver Pode ter certeza Que hoje Ele está muito feliz Muito obrigado E Deus abençoe a todos Oi excelência Eu tenho 10 minutos ainda Eu cedo uma parte Para a vossa excelência Francisco Dozeis Vilela Obrigado Nosso líder do governo Dessa casa Obrigado vereador Jogador Cumprimento Presidente Membros da mesa Vereadores Vereadora aqui presente Maria Evangelista Muita alegria Vereador Tarzan Viu Você aqui E também No dia do seu aniversário Mais uma vez Parabéns Viu Deus abençoe Quero cumprimentar Imprensa Senhoras e senhores Presentes Familiares E dizer Só apenas Vereador Jogador Parabenizar O vereador Cascata E dizer Que o Nega Além de um grande Profissional Tanto nos ajudou Ajudando a nossa Nossa população Era também um grande amigo Era um grande amigo Então Hoje a gente Falando do Nega Pode Deixar uma grande saudade Muita saudade Que a gente pode dizer Que foi um grande amigo Mas É assim A vida é assim Foi cedo Mas fez muito aqui Trabalhou bastante Jogou bastante E foi um grande amigo Então Onde ele estiver Deus deu Um bom lugar Para ele E aqui Deixando a saudade Para nós Todos nós E para os familiares E os amigos E hoje Poder render Essa homenagem Então a gente Fica muito feliz Obrigado E outro Nega Era Santista Santista Nato Né Sidão Nega O Sidão Existia uma turma No Barueri Que era Santista E o Nega Também era Santista E quando o Santos Ganhava de São Paulo O Nega Tirava um sarro Mas O Nega Ele Morreu Veio a perder a vida Entrou em óbito Fazendo o que ele gostava Que era Jogar bola Ah é? Ah o Zicardi Também era Santista Né? Doutora Juricaba Tudo era Santista Só o Gil Que era Palmeirense? Não Tem corintiano Também São Paulino Eu só quero dizer A todos vocês Que ele Veio a perder a vida Fazendo o que ele gostava Que era jogar bola Que é uma coisa Que muitos brasileiros Adoram e amam Obrigado Barueri Por estar aqui presente Obrigado Ao Silveira Aos times Cruzeiro O primeiro de maio Do nosso amigo Tarzan E tantos outros Saudade Tantos outros Noroeste Tantos outros Que o Nega Veio A jogar bola E veio também A disputar Com esse time Pois não Excelência Obrigado Vereador Josué Pela parte Eu queria Parabenizar O nosso amigo Vereador Cascata Que ele Diz que é um Novato Mas Diante Da atitude Do Cascata Eu tenho Que parabenizá-lo E dizer Que de novato Não tem nada Né? Parabenizar Por quê? Por trazer A lembrança O nome Do Nega Do Nega Um grande amigo Nosso Que tenho certeza Que ajudou Todos os vereadores Desta casa E ainda mais Quem procurou ele Precisando de ajuda Ele sempre esteve pronto Para ajudar Nunca vi ele negar Nada para ninguém E esse é um momento Muito importante Onde dar o nome De um próprio público Para um cidadão É sinal de respeito Por quê? Porque é sinal Que ele trabalhou Pela cidade Ele fez Ele deixou Seu legado E o Cascata Lembrou muito bem Então quero parabenizar O Cascata Parabenizar a família Dizer que olha É pouco Ainda Pelo que o Nega Fez Por todos nós Muito obrigado Vereador Juzué Parabéns Vereador Cascata E projetos Iguais a esse Jamais Eu vou negar Um voto Muito obrigado Jô Parabéns Cascata Parabéns Toninho Senhor presidente Essas foram as minhas palavras Tenho certeza Que da onde o Nega Tiver a Dona Maria Ele está muito feliz Ao pessoal do Barueri A todos vocês Um bom dia Que Deus abençoe a todos Ainda em discussão Projeto de lei 32 barra 2016 De autoria Do vereador Cascata Que ele expõe Sobre a denominação Oficial de ginásio Esportes Parque dos Camargos Não havendo Mais vereadores Queiram discuti-la Em votação A votação É nominal Quórum de dois terços A técnica Que prepare O painel A presidência A presença A presença Do doutor Thomas Obrigado Doutor Que está aí Nos apreciando Doutor Thomas Que médico No Sameb Sempre lá Prontamente Atendendo Obrigado Pela presença Do senhor Tchau 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 Seu presidente Deu um chute Ali no meu barato Ali não Não está aparecendo Meu voto Seu voto É favorável Favorável 100% Se eu pudesse Eu votava 50 vezes Pois o senhor Manda dar uma olhadinha Ali por favor Não está aparecendo Meu voto Mas é favorável Ok Vereador Aprovado Com 19 votos Com ausência Do vereador Jânio E também Do vereador Júnior Munhoz Pela ordem Senhor presidente Aprovada E única discussão E votação A secretaria Legislativa Encaminhar Ao prefeito Para sancionar Promungar E publicar Com a palavra Vereador Fabião Vereador Cascata Pela ordem Senhor presidente Senhor presidente Eu queria aqui Agradecer Os novos pares Vereadores Todos Sem exceção Que votaram Nessa homenagem Simples Mas muito importante Para a nossa cidade Porque a gente Internizou Uma pessoa Que muito fez Por esse Por essa cidade Como eu falei Nesse instante Agradecer A presença Dos amigos deles Aqui do Barueri Futebol Clube Que aqui vieram Falar para vocês Que é que nem O Toninho Fulano Falou aqui É muito pouco Mas foi lembrado Companheiro Foi lembrado E foi eternizado E eu não tenho dúvida Quando o negro Estiver Está contente Mais uma vez Mais uma vez Muito obrigado Os nobres pares Que sempre que Prestar desse vereador Conte comigo E só para a família E o público Que está atento A gente que aumentou Do projeto A gente Só pode Só pode Oi Só pode ser aprovado Se os vereadores A maioria dos vereadores Concordar Então o vereador Cascata Foi só aumentou Mas todos os vereadores Aqui Foi o que votaram E aprovaram Sem vocês Eu não conseguia Né Chico 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 Vilela Então só para ficar Atento Só o vereador Ele não era capaz Mas como o vereador Os outros nobres pares Colaborou Então Tem o mérito De todos vocês E não só do Cascata Obrigado A família que veio Obrigado Aos Barueri Futebol Clube Eu queria convidar aqui Se o presidente Permitisse a família Para fazer uma foto Com nós E os vocês Que são jogadores E amigos do Negra Quiserem vir Fiquem à vontade também Obrigado Obrigado Vereador Cascata Também obrigado Aos familiares Do Negra Que Deus abençoe vocês Que Deus possa Dar muito Só o vereador Fabião Falando Depois queria convidar Os familiares Para fazer uma foto Com o vereador Cascata Aqui Pois não Vereador Sr. Presidente Público presente Novos vereadores Parabenizar o vereador Cascata Por essa Justa Honraria Parabéns Vossa excelência Mais uma vez Sobressaiu Perante aos Novos vereadores Aqui Com uma Justa E bonita Homenagem Nessa pessoa Sr. Presidente Quando Vossa Excelência Leu aqui Os vereadores Presentes E os vereadores Ausentes Me causou um pouquinho De estranheza Porque o vereador Juninho Munhoz Nós sabemos Que ele está Em uma enfermidade E que Deus abençoe ele Que ele retorne Nessa casa O mais rápido possível Mas o vereador Jânio Há mais ou menos Trinta dias atrás Três, quatro Sessões atrás Ele questionou Aqui A ausência Desse vereador Que estava Nessa casa de leis Do gabinete Atendendo O munícipe E Hoje eu deparo Com a falta dele Eu gostaria de saber Qual a justificativa Da falta dele Porque se não for Uma falta Oficial Seu presidente Como atestado Que mostra Que ele esteja Enfermo Eu vou fazer Aqui as palavras Dele Ele disse Que teria Que descontar O dia A gente sabe O que aconteceu No parque imperial A gente sabe Que aconteceu Uma catástrofe Natural Porém Seu presidente Não aconteceu Graças a Deus Nenhuma morte Não morreu ninguém A gente sabe Da dificuldade Do povo do imperial Estamos solidários A prefeitura Já está tomando As devidas providências Senhor presidente Vou dar um exemplo Há mais ou menos 40 dias 50 dias O vereador Miguel Pode falar O vereador Sérgio Baganha Eu fui chamado Pelo pessoal Do Maria Helena Por alguns eleitores Que eu tenho lá Aliás muito poucos Porque o vereador Miguel E o vereador Sérgio Baganha Dominam lá Mas ao chegar lá Era uma segunda-feira À noite Né Miguel Quando encheu de casa As casas de água lá E estava a vossa excelência E o vereador Sérgio Baganha De casa em casa Eu pude acompanhar Só que na terça-feira De manhã Vossas excelências Estavam aqui Cumprindo com o seu dever Então, senhor presidente Eu quero só deixar aqui Registrado Para que vossa excelência Tome as devidas providências Até porque foi ele mesmo Que pediu Então, quero fazer Just as palavras dele Que o senhor tome providência E quero dizer mais, senhor presidente Sabe qual que é O pior caçador, senhor presidente? Aquele que arma a armadilha E esquece onde põe Vereador Fabião De acordo ao artigo 223 Do regimento interno Desta casa Aonde compete ao senhor vereador Participar de todas as discussões E deliberações do plenário Esta mesa diretora Quero dirigir a secretaria legislativa Que comunique ao nobre vereador Jânio E não vendo a falta justificada Que descontem sua folha de pagamento E os senhores vereadores presentes A partir desta data Já há vários dias Que não estiver presente Em a ordem do dia Será descontado em sua folha de pagamento A todos os senhores vereadores A pedido do vereador Fabião E a pedido do vereador Jânio Então vocês estão cientes Em público Então a secretaria legislativa Comunicar ao senhor vereador Jânio E não justificando a sua falta Descontar em folha de pagamento Pela hora, senhor presidente Sim, vereador Eu não tenho Olha, eu não tenho procuração Nenhuma do Jânio Até para o defender E o que o Fabião falou aqui Foi coisas que o Jânio mesmo pediu Mas hoje Vocês viram que o Parque Imperial Como é que está hoje? Vocês viram lá no Parque Imperial? A metade do Andastrato Onde só tem uma entrada lá A metade daquela rua Desagou ali para o lado do Rodoanel Entendeu? E ele está lá Dando um apoio moral Aqui ao pessoal Junto com as equipes da prefeitura Não tenho nada para defender o Jânio Mas hoje Hoje o Jânio está fazendo Um trabalho político dele lá Certo? Nada contra o Fabião Porque o Fabião falou As palavras do Jânio Uns dias atrás Mas hoje Ele teve motivo Está dando um apoio moral O pessoal dele lá Desde três horas da manhã Que é onde foi Começou a correr Lá não entra onda Não entra caminhão Só carro pequeno Nem van está entrando Então hoje Eu acho que A justificativa A televisão está fazendo Desde três horas da manhã É, realmente Vereador Zé Baiano Ele também Ligou a este presidente Hoje Dicendo que não viria Devido a essa questão No imperial Só que Eu tenho que cumprir O regimento E o vereador Fabião Está pedindo O cumprimento Do regimento interno Desta casa Exatamente E o regimento Disse que O vereador Só é abonado Com a justificativa Correta E está lá No imperial Ao nosso regimento Não é uma justificativa Não é justificativa Silêncio Você dá uma parte Por favor Vereador Saulo Nós estamos na ordem Do dia E se for abrir Para a discussão Vai longe Eu vou só dizer Eu vou perceber Em breve aqui Nas minhas palavras Vou dizer o seguinte Que na verdade Nós estamos solidários Aqui a Câmara Municipal de Barulhos Está solidária Conversando com os vereadores Hoje na par da manhã Ao fato lá No caso Que é um evento Subtenido na natureza Não tem como a gente controlar Aconteceu uma situação Que Deus guarde As famílias Dê força para eles Para passar por essa fase Logo cedo hoje Eu liguei para o nosso Secretário de Obras Para pedir um socorro Para ele ali no caso Falei com ele Ontem Não estava conseguindo Falar ontem Até dizer o seguinte Que o vereador Jânio No caso Ele tem uma assessoria No caso do competente Porque a gente conhece Algumas pessoas da assessoria E o vereador Jânio Eu não moro no parque imperial Ele mora no parque Hoje no Boa Vista Ele é meu vizinho Eu moro no Jardim dos Camargos O Jânio mora no Boa Vista Então assim Então dizer que ele está ilhado no imperial É mentira Então eu fico aqui Minhas palavras dessa manhã Concordo com as palavras Do vereador Fabião aqui Se de fato houve Ele não comprovar de fato Que ele está fora Porque teve né Seja descontado em folha Eu estou solidário As palavras do vereador Fabio Eu tenho certeza Que o senhor Um homem coerente Um homem sério Vai fazer isso acontecer Com certeza Obrigado presidente Mais uma vez De acordo O aviso A Secretaria Legislativa Comunicar ao senhor vereador E não vendo A justificativa E descontar em sua folha De pagamento Solicito ao senhor secretário Que proceda a leitura Da ordem do dia Assim De acordo com o pedido Do novo vereador Cascato Olha que os familiares Adentram aqui Para fazer uma foto Rapidinho aqui Com os familiares Do Do nosso eterno Negra Também queria convidar Todos os vereadores Que queiram participar Também ali Do Barulho de Futebol Clube Por favor Sim Com certeza Podem adentrarem Obrigado Obrigado Obrigado. 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 Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ordem do dia. Projeto de lei 33 barra 2016 dispõe sobre a alteração da denominação oficial da avenida que especifica a Câmara Municipal de Barueri decreta artigo 1º a avenida Café do Ponto a partir da esquina com a rua Francisco de Mello Palieta sentido final da avenida passa a denominar-se oficialmente a avenida do café artigo 2º as despesas de correntes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário artigo 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação artigo 4º revogam-se as disposições em contrário plenário vereador agir sales nemer 20 de maio de 2016 José de Mello vereador por contar com os pareceres favoráveis das comissões coloco em discussão o projeto de lei 33 barra 2016 de autoria do vereador José de Mello que dispõe sobre alteração de denominação oficial da avenida que especifica em discussão não havendo vereadores queira discutir o projeto em votação a votação é nominal o quórum de dois terços a técnica prepare o painel gerente grandão 4º 3º оздural total 4º item senhores vereadores em suas bancadas para a votação e o Fabião já mandou o recado e o Fabião já mandou o recado senhores vereadores que não votar estão ausentes presidente só uma pergunta para a vossa excelência se o vereador está na casa e o vereador marcou a presença assinou a presença já votou em outros projetos e ele vem a se ausentar por um motivo de saúde ou está no banheiro ele perde também isso é descontado tem que justificar de acordo com o artigo do regimento interno aqui o vereador é obrigado estar na ordem do dia para votar as deliberações pela casa isso está no regimento excelência e se ele passar mal então ele tem que chegar e falar eu estava em tal lugar assim se justificar tem que justificar a pedido do vereador Jânio e do vereador Fabião duas malas obrigado aprovado aprovado com 17 votos ausência do vereador Júnior Jânio Bal e Bidu a secretaria legislativa para notificar vereador Bal vereador Bidu vereador Jânio e o Júnior que está enfermo aprovado em única discussão e votação a secretaria legislativa encaminhar ao prefeito para sancionar promulgar e publicar pela ordem do seu presidente com a palavra vereador Zé de Mello seu presidente senhoras e senhores pessoas presentes quero agradecer a todos os colegas vereadores que votaram no meu projeto eu estava trabalhando nos bastidores ao pedi-los que votassem a favor dos projetos foram muito carinhosos comigo quero agradecer também ao presidente ao doutor Marcos ao doutor Tatsu todos que me ajudaram a montar esse projeto é um projeto de mudança de rua de denominação de avenida alamedas hoje com o progresso da nossa cidade há necessidade que faça algumas modificações nas denominações nas denominações dos nomes dessas ruas avenidas alamedas para organização administração melhor da cidade as pessoas que vêm a nossa cidade as pessoas que vão para as ruas procurar essas ruas nos nossos bairros encontrem melhor as avenidas as ruas seja mais fácil para encontrá-las mas assim mesmo eu agradeço a todos os colegas agradeço a Deus muito obrigado muito obrigado pela presença de todos também e um bom dia para todos solicito ao senhor secretário que proceda a matéria constante na ordem do dia projeto de decreto legislativo número 02 barra 2016 dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérito do município de Barueri ao doutor William Soto Santiago a Câmara Municipal de Barueri decreta artigo 1º fica concedido o título de cidadão benemérito do município de Barueri ao doutor William Soto Santiago artigo 2º as despesas decorrentes com a execução do presente decreto legislativo correrão por conta das verbas orçamentárias próprias suplementadas se necessário artigo 3º o presente decreto legislativo entre em vigor na data de sua publicação promovendo-se em sessão a ser resignada pela presidência a solenidade de outorga do título respectivo artigo 4º revogam-se as disposições em contrário plenário vereador Vargista Alisnemer 30 de maio de 2016 Josué Pereira da Silva vereador autor autor pela ordem senhor presidente com a palavra vereador bidu senhor presidente senhores vereadores público presente imprensa amigos aqui eu só queria justificar vossa excelência a minha ausência do projeto anterior eu avisei vossa excelência que eu iria no meu gabinete tomar um remédio para a minha coluna poderia não vir hoje justificar mas vir mesmo com a coluna ruim para prestigiar e votar a sessão da câmara eu gostaria que vossa excelência retificasse porque eu avisei vossa excelência que ia tomar o remédio obrigado senhores de acordo o pedido do vereador bidu realmente vereador bidu falou isso é que aqui vereador no calor das discussões aqui e a pressão que está tendo sobre essas questões de falta dos vereadores na hora de votar realmente vereador bidu foi tomar um remédio a secretaria legislativa que desconsidere a mensagem ao nobre vereador bidu pela ordem senhor presidente com a palavra vereador cascato senhor presidente eu estou aqui prestando atenção nas palavras do Fabião e recordando as palavras do Jânio desse uns 15 20 dias atrás isso aqui está até parecendo que está virando uma ditadura senhor presidente a gente somos um representador nato da comunidade e sempre que o povo precisa na hora do sufoco a gente tem que ir lá representá-lo e defender agora eu tenho muito eu tenho muito respeito pelo vereador Fabião e pelo vereador Jânio mas parece que eles não têm o que fazer porque tem tanta coisa para a gente se preocupar Zé Baiano do que ficar aqui querendo prejudicar os companheiros dessa casa eu acho que o vereador Jânio tem que se tocar o vereador Fabião e ter um pouco de compreensão porque está ficando chato agora mesmo o vereador está ali todo arrebetado foi lá tomar um medicamento e o senhor está correto porque o senhor foi cobrado pelo Fabião e pelo vereador Jânio para tomar essa atitude quer dizer que um dia a gente está vindo para a sessão tromba alguém acidentado no caminho igual aconteceu as 24 horas comigo e é um dia de sessão a gente vai ter que deixar a pessoa lá no chão e não vai poder vir ou chegar no médico pegar um atestado para trazer aqui eu acho isso um absurdo eu acho que está na hora dessas excelências procurar alguma coisa para fazer porque isso é coisa de jeito que não tem o que fazer obrigado senhor presidente é vereador cascata vocês aqui a casa legislativa é um pleno é os vereadores que decidem então eu só faço cumprir o regimento interno desta casa de leis por contar com os pareceres favoráveis das comissões coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 2 barra 2016 de autoria do vereador Josué Pereira Silva que dispõe sobre concessão de título de cidadão benemérito do município de Maruri ao doutor William Souto Santiago em discussão senhor presidente com a palavra vereador jo senhor presidente já foi lido já o projeto já foi passado a todos os vereadores uma cópia um DVD a história do doutor William tudo isso já foi passado aos vereadores é conhecimento dessa casa conhecimento de todas as comissões todos os vereadores todos os vereadores já estão cientes conversei com todos eles pedi o voto todos eles se movimentaram mas eu só quero ler aqui um trecho né de mais uma dentro do nosso querido William atualmente é diretor executivo da EMAP né Embaixada Mundial dos Ativistas pela Paz entidade que criou em 2012 o que conta com delegações em mais de 20 países inclusive no Brasil sua missão consiste em promover a paz a nível mundial de maneira integrada integral em indivíduos e nações fortalecendo os princípios do amor pela vida é a respeito pela dignidade humana então essa aqui foi mais uma que eu recebi aqui do William Souto Santiago de toda a sua comissão através do Rainha de Deus obrigado pela presença e espero contar com o apoio dessa casa e de todos os demais vereadores obrigado senhor presidente a todos um bom dia ainda em discussão projeto daquele legislativo dois barras do M16 de autoria do vereador José Pereira Silva que dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérito no município de Baruri ao doutor William Souto Santiago não havendo vereadores queira discuti-la em votação a votação é nominal o quórum de dois terços solicito a técnica que prepare o painel senhores vereadores para votar o título de cidadão benemérito benemérito o que o o o o o o o o o Obrigado. Senhores vereadores, para a votação do decreto legislativo. Obrigado. Aprovado com 18 votos. Ausência do vereador Jânio Júnior e vereador Bau. Aprovado em única discussão e votação à secretaria legislativa para baixar o competente decreto. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jô. Eu quero agradecer aos nobres pares, no qual esse vereador pediu a colaboração de todos eles. Estou vendo que nessa casa são parceiros, não só desse vereador, como dos demais, eu acredito que na hora que alguém colocar um projeto, ou até mesmo um título de cidadão, converse com os pares, pede o voto. Porque quando não pede o voto e o vereador vota contrário, ou até mesmo pede vista do projeto, aí o vereador fica chateado. Então eu peço para que todos os vereadores dessa casa, quando for colocar um projeto, ou até mesmo uma moção, fale com os demais vereadores. É legal, é bom, é sadio. Pelo menos as pessoas vão estar inteiradas no quem eles estão votando e o porquê estão votando, senhor presidente. Porque todos os vereadores daqui recebeu um CD, recebeu a história do Ilha Sol de Santiago, e o pessoal vai ficar, tenho certeza, que votou com uma certeza absoluta no que está votando. Não votar por um acaso ou pela amizade. Obrigado, senhor presidente, e obrigado aos nobres pares por ter votado favorável ao projeto. Obrigado, vereador Jô. Solicito ao senhor secretário que continue a leitura da matéria da ordem do dia. Perdão, senhor presidente. Aparecer TC001733-026-13, Prefeitura Municipal de Barueri. Exercício 2013, Prefeito Gilberto Macedo Gil Arantes. Advogado, Marcelo Palaveri, Adriana Albertino, Rodrigues e outros. Acompanha TC001733-126-13. E expediente TC014854-026-14. TC014855-026-14. TC019115-026-14. TC020180-026-13. TC020631-026-13. E TC038260-026-14. Procuradora de contas Renata Constante Sestari. Aplicação no ensino. Efetivado, 25,12%. Estabelecido, mínimo, 25%. Despesas com profissionais do magistério. Efetivado, 73,11%. Estabelecido, mínimo, 60%. Utilização dos recursos do Fundeb, 100%. Estabelecido, 100%. Saúde, efetivado, 26,25%. estabelecido, estabelecido, 15%. Despesas com pessoal. Efetivado, 42,18%. Estabelecido, máximo, 54%. vistos relatados e discutidos os autos. Acorda a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 6 de outubro de 2015, pelo voto dos conselheiros Dimas Eduardo Ramalho, presidente e relator, Renato Martins Costa, e do Auditor Substituto do Conselheiro de Conselheiro Valdemir Antônio Polizelli, emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Barueri, exercício de 2013, ressalvando os autos pendentes de apreciação por este tribunal. A margem do parecer determinou a expedição de ofício executivo, transmitindo-se as recomendações, devendo constar do ofício também. Alerta para que a origem envide esforços no setor de educação, no sentido de melhorar as notas dos alunos dos anos finais do ensino fundamental, em relação aos índices do IDEB. determinou ainda a formação de autos apartados e a formação de autos próprios para análise das matérias elencadas no voto do relator, juntado aos autos, devendo o expediente TC 038.260.026.14 ser desvinculado destes autos, para acompanhar o processo que será formado para tratar da aquisição de ovos de Páscoa. Determinou outro sim, em face do expediente TC 019.115.026.14, seja oficiado ao Tribunal de Justiça de São Paulo, encaminhando-se licópias do relatório e voto do relator. Determinou, por fim, seja oficiado ao Ministério Público para que o que couber diante da continuidade de nomeações de cargos em comissão, em violação ao que preconiza o artigo 37, 2º da Constituição Federal, devendo acompanhar o ofício cópias das folhas 55, barra 58, 136, barra 140 e 149, barra 155 dos autos, e de folhas 2133, barra 2172 do anexo, além do relatório e voto do relator. Presente o procurador do Ministério Público de Contas, Rafael Antônio Baldo. Ficam, desde já, autorizadas vistas e extração de cópias dos autos aos interessados em cartório. Publique-se, São Paulo. 19 de outubro de 2015. Dimas Eduardo Ramalho, presidente e relator. De acordo com o regimento interno desta casa, esse espaço é aberto ao procurador da Prefeitura para a defesa do senhor prefeito. Como não foi enviado, continuaremos a discussão. Coloco em discussão o parecer do Tribunal de Contas de São Paulo referente ao processo TC 1733, barra 026, barra 13, que dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal de Baureri do exercício de 2013. Em discussão. Com a palavra, vereador Saulo Góes. Bom dia a todos. Bom dia, amigos aqui presentes. Volpone, grande parceiro de muitos anos aí, Volpone Show. Paulinho, imprensa aqui presente, todos vocês. Romilda, prazerzão que estive aqui. Luiz, nosso professor Luiz, Fabio Belisario, Marcos, enfim. Bom revir, amigos, né? Presidente, eu confesso a vossa excelência que eu, mais uma vez, eu sou pego de surpresa. Pego de surpresa por quê, excelência? Eu estava lendo aqui a comissão, o parecer da comissão das contas que nós rejeitamos em 2012. As contas de 2012, nós votamos em 2013, ela aqui, né? Está com data do dia 6 de agosto de 2013. E confesso ao senhor, excelência, que eu estava lendo aqui a situação toda e vi aqui os apontamentos da conta, nós votamos contra essas contas aqui. Dizia o seguinte, excelência, que o Tribunal de Contas, pras pessoas que não sabem, não é o Tribunal de Contas que vota as contas no caso da administração. O Tribunal de Contas, ele é apenas um órgão, Fábio, consultivo. Então, ou seja, vai lá, os procuradores, na Câmara, no caso, a nona Câmara, a nona Câmara, né, que foi montada, ela deu aqui o parecer, né, fez os apontamentos, né, nona diretoria de fiscalização, assim resumiu as inadequações constatadas, excelência. E confesso ao senhor, que tem muitos apontamentos aqui nas contas de 2013. Muitos apontamentos. E alguns que me causam estranheza até. Eu vou falar para os senhores aqui, eu vou compartilhar. Não dá para ler todos para os senhores verem aqui, porque são 27 no total. Mas eu vou ler aqui alguns, por exemplo. Olha só. Nomeação de servidores com relação de parentesco com os secretários municipais para cargos de assessoramento, chefia e direção. Vou ler para os senhores aqui, por exemplo. Vou pular aqui, porque é muita coisa, vocês não têm ideia. Vamos falar aqui uma situação aqui. Olha só, excelência. Despesa, demais despesas elegíveis, para análise, no caso, destacaram-se inúmeras despesas licitadas no sub-item, no B5, 3 e 1, no caso, do relatório da fiscalização. Dentre elas, a aquisição de ovos de Páscoa no montante, R$ 1.454.156,00. e de brinquedos da ordem de R$ 2.724.800,00, as quais consideram impróprias e outras como pagamento de multas ambientais a CETESB. Tais despesas deverão ser melhor analisadas em autos apartados. Outra aqui, excelência, que diz assim, contratação por intermédio de convite, o 05 de 2013, com data de 17 de 2013, o convite 32 barra 2013, o convite 52 barra 2013, da empresa Pétria, Serviço e Paisagismo Limitada, cujos proprietários, segundo o registro do laudo, possuem relação de parentesco com os servidores da prefeitura. Vamos falar mais alguma coisa aqui, presidente. Já a nomeação de servidores com relação de parentesco, com os secretários municipais para cargo de assessoramento, chefia e direção, deve ser melhor analisado. Eu até entrei com a ação do Ministério Público, excelência, a vocês aqui, Tony Furlan, a todos aqui presentes, eu entrei com a representação do Ministério Público e quero dizer para os senhores que o promotor já deu parecer favorável para que esses profissionais, só de uma secretária, são nove, nove, é o filho, a nora, a irmã, neto, é a família inteira, só de uma, não estou contando de todos, de uma secretária, já estão no caso, o promotor deu parecer, foi favorável, deu parecer, me tiu parecer favorável e já encaminhou para a vara da fazenda, ou seja, está aqui uma outra situação, do IDEB Luiz, professor Luiz aí do Ciproen, Luiz, e o seguinte, dirigindo agora a atenção para as políticas da administração na área educacional, segundo o último estudo realizado pelo IDEB de 2013, a administração pública não obteve em 2013, a esperada melhoria na qualidade do ensino fundamental ofertado à população, está aqui, deverá constar do ofício também, alerta, para que a origem evide, evide, no caso esforço no setor de educação, no sentido de que, de melhorar as notas dos alunos, no caso, do nosso, olha que absurdo, proponho a formação de autos apartados para análise, aí ele começou a fazer aqui, alguns, só lembrando a excelência, lembrar que o presidente aqui e aos vereadores, lembrando que não constava até então, até agora um pouquinho, a nossa advogada foi lá ver e não estava ainda, no caso, na intranet, conforme fala aqui a nossa advogada, no caso da Câmara, que estava na intranet. e essas informações, excelência, eu só obtive porque ela foi até, agora o senhor, imagina os senhores, no caso, que são munícipes da cidade, que precisam dessas informações, o senhor jornalista, os senhores que são munícipes, no caso, que são contribuintes, que ajudam, cada dia mais, a manter aí as finanças do nosso cerário, olha só que absurdo, eu só peguei essas cópias porque a nossa advogada desceu lá, no caso, com o pendrive, com a pessoa responsável, e ela colocou no pendrive essas informações porque não constava, no caso, na intranet. E aí eu vejo aqui, excelência, né, olha que absurdo, eu vejo como parecer aqui da comissão e não deve, não deu tempo de ler isso aqui, eu não posso ser conivente com esse monte de apontamento que está aqui nas contas, tem muitos apontamentos nas contas do então prefeito Gil Arantes, né, muitas coisas erradas, e nós vereadores aqui dessa casa ser conivente com esse parecer aqui da comissão de finanças e orçamento, um parecer de uma folha só que não me relata aqui na verdade o que está acontecendo, eu quero saber se tem parecer da procuradora do município, parecer da câmara, aqui no caso, já como é de, é comum isso, né, chegar e colocar na hora do dia, porque é isento o nosso procurador de emitir parecer, já isenta ele, ontem tivemos a reunião de comissão aqui na casa, isenta o nosso procurador, isso aqui já é de costume, então peço ao senhor, excelente, excelência, que se puder, evite de colocar isso aqui na hora do dia hoje, e vamos discutir com mais calma, com mais prudência, ser mais cautelosos, porque na semana passada, é, é, Toninho Furlan, Chico Vilela, é, Sérgio Baganha, eu quero falar aqui pra vocês aqui, Bidua, todos vocês viradores, que na semana passada, foi aprovado um projeto, a semana, é, é, retrasada, foi aprovado um projeto aqui na casa, na retrasada, foi aprovado um projeto que não teve parecer do nosso procurador, daqui da câmara, aí eu fui questionar o meu caso, é realmente, não pode, não tem parecer uma vez que, é, foi colocar na hora do dia, só que eu discuti aqui, e o procurador sabia, excelência, presidente, quero te chamar a atenção de vossa senhoria agora aqui, de todos os vereadores, por favor, Toninho Furlan, Toninho Furlan, quero te chamar o senhor aqui, vereador Salvo, eu vou apontar aqui uma situação seguinte, dizer, que o procurador nosso sabia que o parecer, pois não, a discussão aqui, é das contas do exercício de 2013, sim senhor, esse projeto que o senhor quer entrar, depois na explicação pessoal, o senhor tem todo o direito de falar e questionar, não, o que eu quero dizer é o seguinte, excelência, que está aqui, um documento, para ser muito sério, muito sério, que coloca aqui em cheque, a idoneidade dos vereadores, no caso, é muito sério o que está acontecendo aqui, hoje aqui, certo, e na semana passada, Bidu, eu já havia falado para alguns vereadores que o parecer, que aquele projeto era inconstitucional, o que eu quero dizer é o seguinte, que o nosso procurador sabia da inconstitucionalidade do projeto, e permitiu que fosse colocar na hora do dia, para poder ser votado, e em nenhum momento, ele colocou aqui uma situação, então assim, ou seja, Bidu, mais uma vez, vocês são colocados aqui em cheque, a cada, os vereadores dessa casa, porque, o procurador sabe da situação, sabe do risco que é hoje, para os vereadores, e o projeto está aqui para ser votado, então é excelente. O vereador Saulo, senhor, estamos discutindo, certo, o processo das contas de 2013, certo, mas me responda uma coisa, qual é o carinho, qual é o segredo, qual é a proximidade, qual é, aonde é que o senhor quer chegar, porque o senhor fala tanto em procuradoria, na procuradoria, vou dizer para o senhor o seguinte, que carinho é esse porque são homens, no caso, que não tem bandeira política, não defende o grupo A, não defende o grupo B, pelo contrário, são pessoas que estão lá, são concursados, que defendem o erário, a obrigação deles, no caso, excelência, é defender o patrimônio público, se entrarem com a ação contra o governo, eles vão defender, se for favorável, eles vão defender, ou seja, a única preocupação desses homens e mulheres que estão lá, homens e mulheres que estão na procuradoria, são pessoas que não tem e não levanta bandeira de partido algum, excelência, ao contrário, por exemplo, eu defendo aqui hoje, aqui hoje, defendo a bandeira do partido do qual eu faço parte hoje, que é do PSOL, eu estou aqui hoje defendendo a bandeira do meu partido, alguns defendem a bandeira dos seus partidos, eu estou aqui hoje defendendo também, além de defender as bandeiras do meu partido, eu defendo os interesses também, do erário também, vereador, vereador Salvo, eu vou pedir que o senhor se atente novamente ao projeto, e a questão da procuradoria, o senhor está faltando com a verdade, eu não quero tornar público aqui qual é o interesse, porque não é esse o momento, mas depois nas explicações pessoais eu vou falar, então atente ao projeto, depois eu vou dizer para o senhor onde é que está, o que é que esses procuradores querem na nossa cidade, só que é pesado, é pesado, então o senhor não provoca, eu queria que o senhor entrasse ao projeto, não, não, é o projeto das contas do 2013, mas o senhor é livre, fala agora o que está acontecendo, vereador, eu respeito o regimento, pela ordem do seu presidente, pela ordem do seu presidente, o senhor atente ao projeto, por gentileza, o que acontece é o seguinte, o que está acontecendo é o seguinte, está aqui, o que eu não falo parecer, cadê o parecer do nosso procurador, cadê também, não está previsto, excelência, sim senhor, exatamente, esse é o jogo, esse é o jogo da máquina pública de fazer isso aqui, de colocar as coisas na ordem do dia, porque é isento do procurador de me de parecer, e ele sabe do risco que correm os vereadores, que correm a cidade, que correm a população do modo geral, o vereador Saulo, o vereador Miguel está pedindo o que está pedindo. Peço ao vereador Saulo Góes que se atenha ao projeto, vossa excelência está totalmente fora do projeto. O que o senhor quer discutir, o senhor tem... Vereador, se é do meu interesse ou não, não é da sua conta. Agora, vossa excelência tem que cumprir o regimento, discuta isso lá nos processos pessoais. O senhor está aí para discutir o projeto das contas do vereador Gil, não é isso? Por favor, se atenha ao projeto, é o que pede o regimento. Do vereador Gil, segundo o senhor falou, o que eu quero dizer é o seguinte, é tão inscrito... Se for o vereador Gil, eu falo é do prefeito Gil. Ah, tá, entendi. Então, eu só vou dizer o seguinte, que é excelente, são vários apontamentos, eu falo para os vereadores aqui, Bidu, o senhor quer a parte, Bidu? Não, dizer o seguinte, são vários apontamentos, é muito sério o que está acontecendo aqui, viu, Zete? Muitos apontamentos, casos gravíssimos, eu tenho certeza que nenhum vereador, não foi para a mão de nenhum vereador isso aqui, com exceção da presidência, eu peguei a cópia hoje, a nossa divulgadora desceu aqui na biblioteca, pegou aqui com o nosso profissional e ele colocou no pendrive, nós emitimos... Vereador, atende-se ao projeto, por gentileza. Estou falando para o projeto? O senhor está falando que não recebeu, que não sou aquilo, está tudo no mural, desde o dia 11, está assinado por essa presidência. Está? Atende-se ao projeto, por gentileza. isso aqui? Sim, está no mural. Não, 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 o senhor não mandou para os gabinetes. Não tem previsão de se mandar isso para o gabinete. Está no mural da Câmara. Estava, como a doutora disse, estava, na verdade, aonde isso aqui? Não. A senhora disse que isso aqui estava na intranet. Não foi isso? A senhora falou. Na rede? Exato. E está na rede, doutora? Não está... Não menta, não minta para mim, por favor. Não mentir, por favor. Vem mentir, por favor. Não minta, por gentileza. Vereador Saulo. Não está na rede. O que eu quero dizer é o seguinte aqui, se vocês quiserem aqui os documentos, não está na rede. Vocês podem entrar no caso, está lá. Pergunta para o senhor Jeremias agora. Um profissional sério, regional, desculpa, sério, um rapaz decente, trabalhador, honesto, cumpridor das suas obrigações, não tem nenhum vínculo comigo, e sim com o senhor, que é o presidente, mas sim, que há muitos anos vem fazer um trabalho muito sério nessa casa, e o que eu quero dizer... Vereador, se o senhor não se atentar ao projeto, eu vou caçar a sua palavra. Não entendi. Se o senhor não se atentar ao projeto... Eu estou atento ao projeto. O senhor está falando de funcionário, que é sério, que é cumpridor de CDV. Olha só. Se o senhor não se atentar à excelência, está difícil. Planejamento de políticas públicas que eu falo sempre aqui na casa, aqui, Bidu. Olha só que absurdo. O município não editou o plano de mobilidade urbana em afronta ao artigo 24. Olha só que absurdo. A lei de acesso às informações e à lei da transparência, não se consegue obter acesso às informações referentes aos repasses às entidades do terceiro setor. Tal fato, foi objeto de apontamento no exercício de 2012. Do controle interno, os relatórios de controle interno não retratam adequadamente o resultado das ações do governo municipal no âmbito da execução orçamentária financeira e patrimonial. Vamos lá. Resultado da execução orçamentária. Transposições e transferências foram realizadas através do decreto sem autorização legislativa, contrariando o artigo 167, o inciso, o inciso da Constituição Federal. Falha, reincidente. É bom lembrar isso aqui. Divergência entre os valores encaminhados ao DESP e aos demonstrativos da Prefeitura referente às relações, às realocações orçamentárias. Fiscalização de receita. Diferença do IPVA informado com o contabilizado, no caso, de mais de R$ 1,9 milhão. Renúncia de receita. Esse projeto, inclusive, vale lembrar que eu entrei com a ação, viu? Eu entrei com a ação e o promotor também já deu o parecer favorável e já encaminhou para a vara da fazenda também. O projeto foi aprovado aqui na casa. O meu voto contrário, lógico, votei contrário. Receita decorrente do valor, descrição em concursos públicos destinados para a empresa contratada, contrariando o regime das despesas e receitas instituído pela Lei Federal R$ 4.320,64. Dívida ativa, aumento do exercício de R$ 5,93 no movimento da dívida ativa. No ensino, a documentação das despesas não se encontrava apartada dos outros setores da Prefeitura, conforme determinam as instruções vigentes. Saúde, a documentação das despesas não se encontrava apartada dos outros setores também. os dados lançados no Aldesp divergem com os dados informados ao CIOPS e constante, no caso, demonstrativo dos outros setores também. A acumulação de proventos das secretarias municipais acima, no caso mencionado, que diz o seguinte, a acumulação dos proventos de dois secretários superiores, que supera o teto remuneratório estabelecido na lei maior em afronto ao inciso sexto do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Despesas impróprias, né? Despesas relacionadas nos itens do um ao sétimo, né? Do item B, cinco, o três e o um, sem atendimento aos interesses públicos, afrontando os princípios da moralidade e eficiência constante no artigo 37 da Constituição Federal de 88. Listações. Tenho tempo ainda, presidente? Tenho mais um tempinho. Então, tá bom. Vamos lá. Vícios na formalização dos convites e audiência, né? E ausência de competição. Descompanho de alguns artigos aqui, vou pular aqui porque é muita coisa, não vou nem ler aqui agora aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, eu vou, são várias situações que é vergonhoso, eu peço aos vereadores dessa casa que os senhores, por falta, precisam votarem em paz. Vou falar uma coisa para o senhor aqui, pegam, peçam um parecer das comissões, um parecer, a comissão de 2013, foram mais de 30 páginas do senhor José Baiano, que foi feita na época com os apontamentos. Várias, várias situações. Essa, só deu só uma folha, não explicou nenhum porquê, mas enfim, para os senhores não ter problemas futuros. Peço ao senhor, peçam um parecer da procuradoria. No mais, Deus abençoe vocês, boa sorte, e a cidade de Baruri, olhem o que vai ser feito aqui nessa Câmara hoje. Olhem com atenção, para vocês verem, na verdade, no futuro, o que vai acontecer com a cidade de Baruri. Deus abençoe vocês. Ainda em discussão, o parecer do Tribunal de Contas de São Paulo, referente ao TC 1733, barra 026, barra 13, que dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal de Baruri, no exercício 2013. Com a palavra, vereador Toninho Furlan. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, público-presente. Senhor presidente, eu ouvi atentamente a fala do vereador Saulo Góes, concordo em alguns pontos, outros pontos eu não concordo, mas eu vou dizer rapidamente aqui. Dia 6 de agosto de 2013, foi votada, então, a conta do ex-prefeito Rubens Furlan, que trazia no relatório do Tribunal de Contas o parecer favorável, exatamente como estar aqui, como estar no parecer das contas do atual prefeito, né, sugerindo, então, que as contas fossem aprovadas por essa casa. Neste parecer, também, diz assim, ser desvinculado desses autos para acompanhar o processo que será formado para tratar da aquisição de ovos de páscoa. Isso vai ser ainda analisado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exatamente como aconteceu nas contas, então, do ex-prefeito Rubens Furlan. o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, então, era o meu amigo Miguel de Lima, ele era o presidente, que ele fez o papel de presidente e relator na época, e hoje ele como relator. E ele disse que o voto dele seria o voto político, mas o parecer era o parecer técnico. Hoje, estou vendo que o parecer não existe nada de técnico, não existe, era um relatório desse tamanho, tinha quase 200 páginas e hoje é uma página só dizendo que é favorável. Muito bem, até aí, eu entendo a situação justamente por aquela frase do voto ser um voto político. Entendi. Bom, e também foram, votaram aqui nessa casa, as contas do ex-prefeito, foram votados os apartados, coisas que não estavam no relatório do Tribunal de Contas como não está nas contas do atual os apartados. Apartado é apartado. O que vem aqui é justamente o relatório sugerindo que sejam aprovadas as contas exatamente como aconteceu com o prefeito Rubens Furlan. Muito bem. Quero deixar bem claro que o meu voto nesta casa é um voto de justiça, não um voto de vingança. Se fosse um voto de vingança, eu poderia votar contrário às contas, mas eu vou votar com justiça. O meu voto vai ser favorável, porque eu não pretendo prejudicar ninguém de uma forma vingativa. Não é esse o meu perfil, todos aqui sabem. Em agosto de 2013, foi cometido a maior injustiça, sim, com o Rubens Furlan. Mas eu não quero fazer o mesmo papel e votar contrário. Então, desde já, o meu voto é favorável e vamos tentar rever o que aconteceu no passado. Por isso, Miguel de Lima, se o seu voto foi político e o parecer foi técnico, eu digo para a Vossa Excelência, o voto tem que ser justo. O seu parecer técnico é uma coisa, mas vamos votar com justiça. Votar com justiça, votar favorável a isso aqui. O Tribunal de Contas, como diz o vereador Saulo Góes, ele ainda vai apurar, vai julgar. Se condenar, condenou. Não é problema desta casa. Isso é uma coisa. Viu, Saulo Góes? Porque eu sei que a Vossa Excelência levantou pedindo uma parte. Quer uma parte? Mas é uma parte dois minutos, hein, vereador? Sim, senhor. Excelência, só dizer o seguinte, como falei ali na tribuna, volto a falar aqui, o órgão, o Tribunal de Contas é um órgão consultivo. Não compete a eles dar o parecer, eles votarem as contas. As contas competem a nós. Quando você vai falar votar com justiça, Toninho Furlan, eu até me assusto com o senhor. Um cara que eu tenho um grande respeito, aprendi a admirar, tive algumas aulas com Vossa Excelência, confesso que das vezes que eu tive algumas duas aí na sua sala, você me explicava algumas coisas, aprendi muito com Vossa Excelência e hoje eu me assusto com Vossa Excelência, porque se é um voto de justiça, você vem com mais de 29 apontamentos. A comissão não dá um parecer no caso concreto, não fala no caso do que está acontecendo. Eu queria entender que voto de justiça é esse, Excelência. Obrigado, Toninho Furlan, Deus abençoe você e parabéns aí para a tua postura. Só queria entender. Vereador Saulo Góes, mais de 29 apontamentos, tudo bem, mas serão julgados, serão julgados, não foi julgado. Não. Esses apontamentos serão julgados posteriormente pelo Tribunal de Contas. Então, não é o Toninho Furlan que vai julgar isso aí. Então, tem coisas que realmente Vossa Excelência está com a razão. Tem coisas que não. É a parte, vereador. Vereador, eu sou o tipo de pessoa que quem me conhece sabe perfeitamente que quando eu erro, eu dou uma palmatória e reconheço o meu erro. E naquele momento, realmente, eu cometi uma injustiça. Porque, como Vossa Excelência disse, as contas vieram com a... Com a... Pessoal, o apartado. Não, pedindo para que fosse aprovado e alguns ídios estavam apartados. Se o Tribunal de Contas do Estado, embora o Saulo Góes diz que é um consultivo, é consultivo realmente, mas é técnico. Se não julgou esses apartados ainda, então, na realidade, pensando bem, você analisando com justiça, não teria que ter sido reprovado aquelas contas. Até porque, não sei se Vossa Excelência sabe, mas se o Prefeito Furlan entrar na justiça, ele consegue anular aquela votação, tendo em vista que o Tribunal de Contas até hoje, inclusive, não julgou aqueles apartados. Portanto, eu sou o tipo de pessoa que quando eu erro, eu reconheço o meu erro. Eu não tenho vergonha de dizer que errei. Eu acho que errar é humano. Insistir no erro é burrice e reconhecer o seu erro é uma virtude. Naquele momento, o vereador Miguel de Lima, estou aqui dizendo para que todo mundo ouça, eu cometi realmente um erro ao fazer aquele... O relatório foi técnico, mas eu poderia muito bem, realmente, não ter pedido a reprovação das contas. O pedido de forma errônea e estou me retratando agora. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço o vereador Miguel de Lima, agradeço a todos os senhores vereadores e esta é a minha opinião. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, o parecer do Tribunal de Contas de São Paulo, referente ao TC 1733-026-13, que dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal de Bararia no exercício de 2013. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, em votação. O parecer somente poderá ser rejeitado por decisão de dois terços membros da Câmara. Os vereadores que forem contra o parecer do Tribunal de Contas do Tribunal de Contas vota sim. Os que forem favoráveis vota não. É aquela votação inversa. Então, é a votação é inversa. Então, os vereadores que forem contra as contas vota sim. Os que forem favoráveis vota não. Então, todos os senhores vereadores entenderam? Os que forem contra as contas do exercício de 2013, vota sim. Os que forem a favor, vota não. Correto? Eu vou iniciar votando não. Pelo menos assim já tira as dúvidas, né? Eu voto não. Por favor, de Deus. Não, Dona Maria. Não, Dona Maria. Não, Dona Maria. Vereador Jô, vamos... Aprovado com 17 votos. A ausência, vereador Júnior, vereador Jânio, voto contrário, vereador Bau e vereador Saulo Góes. Aprovado o parecer, a Secretaria Legislativa para baixar o competente decreto legislativo, comunicando ao senhor prefeito a decisão desse legislativo e extrair cópia ao juiz eleitoral da comarca para o Ministério Público Estadual e para o Tribunal de Contas do Estado. Esgotadas as matérias sujeita à deliberação pelo plenário, declaro encerrada a fase da ordem do dia e aberta a fase da explicação pessoal. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores. E aí E aí E aí E aí E aí